O Brasil cada vez mais conectado e com a internet rápida. O 5G chegou em 2022 e já está em todas as capitais e alguns municípios. Em um país com dimensões continentais, levar internet para regiões isoladas também foi outro desafio realizado este ano. Com a entrada na era da internet móvel de quinta geração, o Brasil avançou na oferta do serviço em 2022. Todas as capitais brasileiras encerram o ano com o sinal de 5G implantado. Mais de 50 milhões de pessoas que vivem nesses locais podem ser beneficiadas com uma internet até 100 vezes mais veloz do que a tecnologia 4G. O poder de transformação do 5G é vasto. Cidades inteligentes, carros conectados, telemedicina, maior segurança, aplicações na indústria, no agronegócio. Isso vai propiciar também um desenvolvimento para o nosso país. Para implantar a rede 5G, foi preciso fazer a limpeza da faixa de 3,5 GHz, o que implicou na migração dos canais de TV para o sinal digital e na necessidade da troca dos receptores de antenas parabólicas de 18 milhões de residências no país. Cerca de 10 mil famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal receberam os kits com a nova antena digital de forma gratuita. Os novos equipamentos mais modernos vão garantir que os cidadãos continuem acessando de graça a TV aberta no país. Utiliza antenas menores, são antenas de alumínio, bem mais leve, de 60 centímetros, com o seu receptor de sinal interno. Se ela não migrar, ela vai sofrer interferência e não vai funcionar. Então, é importante que nessas localidades onde estão ligando esse sinal, ocorra essa migração. Para levar internet às áreas mais isoladas do país, na região norte, o governo está instalando cabos de fibra ótica pelos rios amazônicos. Ao todo, devem ser instaladas oito infovias com 12 mil quilômetros, interligando 58 municípios para levar internet a 10 milhões de brasileiros. Já são mais de 11 mil pontos em escolas, você integra essa garotada com a sociedade como um todo. Pesquisas são feitas com poucos cliques, coisa que você demora, demoraria horas por vez, numa biblioteca, se é que você ia ter uma biblioteca naquela região. Pesquisas são feitas com poucos cliques, coisa que são feitas com poucos cliques.